Ruas e lojas lotadas, assim foi a segunda-feira depois do Natal. Muitos consumidores aproveitaram o dia para fazer aquela famosa troca de presente. De acordo com o gerente desta loja, a maioria das trocas foi na área de vestuário seguida dos sapatos. Desde a parte da manhã, desde que abriu a loja, já começou o movimento, bastante trocas, principalmente na área de confecções, que é que dá mais trocas. E sapatos também? Sapatos também, principalmente por enumeração. Nesta outra loja, a gerente também registrou um grande movimento. Ela disse que a troca de presente é uma forma de agradar o cliente e fazer com que ele volte mais vezes na loja. Geralmente tem trocas, por exemplo, presente, que geralmente a pessoa dá o presente, às vezes não agrada, dá uma cafeteira, a pessoa quer um liquidificador, a gente abre as sessões, faz as trocas sim. A linha de brinquedo, que a gente trabalha também, às vezes acontece trocas, hoje mesmo teve a troca, como eu estava falando, até a moto infantil, muitas vezes não dá naquela criança, a pessoa quer trocar na bicicleta, quer trocar em outros produtos, a gente abre as sessões e faz a troca sim. Márcio aproveitou para trocar o presente e fazer mais umas comprinhas. É isso, a intenção foi trocar o presente, mas a gente chega aqui e acaba olhando outras coisas, né? E levanta mais um pouquinho. E acaba comprando outras coisas também, acaba aumentando a compra. Mas atenção, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor só é obrigado a trocar a mercadoria quando o defeito é de fábrica. Por isso, é importante observar todos os detalhes antes de adquirir o produto. Segundo o coordenador do PROCON em Lavras, o período de troca é de 48 horas. Em caso de compra pela internet, o prazo legal é de 7 dias. Nós sempre alertamos os clientes que nos procuram, no sentido de prestar bem atenção na mercadoria que está sendo embalada na presença dele e fiscalizar. O comprador tem a obrigação de fiscalizar o que ele está comprando. Nós já tivemos o caso aqui de uma consumidora que comprou um sapato 38 e foi embalado para ela um sapato 42. Ela não observou o ato da compra, o que estava sendo embalado para ela. A protesto e a Associação de Consumidores dá o aviso. O mais recomendado é que o consumidor não deixe para o último minuto e entre em contato com a empresa assim que perceber o defeito.